Você gostaria de cultivar morango? Neste Cultivar no Lar, falaremos sobre essa fruta, que não é um fruto. Explicando esta parte, o morango na verdade é um pseudo-fruto, pois a parte que consumimos é o receptáculo floral. E os frutos verdadeiros são os pontinhos brancos amarelados que estão na superfície do morango. As cultivares desta planta são diversas. Sendo mais importante procurar a mais adaptada à sua região, pois as condições climáticas influenciam significativamente em seu desenvolvimento. De modo geral, o morango pode ser cultivado entre os meses de abril e maio. A sua implantação deve ser prioritariamente por mudas, pois apresentam melhores chances de frutificarem, podendo-se cultivar duas mudas por vaso. Ao plantar a muda, a raiz deve ser bem distribuída, de modo a ficar uniformemente dispersa, evitando-se enrolar ou dobrá-las. Deve-se aplicar alguma cobertura na superfície, casca de arroz, acícola, de pinos ou plástico, de modo a formar uma barreira física entre o solo e o pé de morango. O recipiente de cultivo pode ser vasos ou jardineiras com profundidade mínima de 15 cm. No caso das jardineiras, mantenha-as mudas a uma distância de 30 cm entre si. O substrato pode ser uma mistura de casca de pinos, mas casca de arroz em proporção de 1 para 2. As regas devem ser diárias em quantidades de 450 ml de água. A adubação deve ser com esterco de galinha ou humus de minhoca, em dose de 2,5 gramas por litro do vaso. Os cuidados relacionados a essa cultura estão voltados a doenças fúngicas como antracnose e mancha foliar e ataques de vetores como os afídeos que transmitem o vírus causador do mosaico e ácaros que seccionam a seiva das folhas. Para esses problemas, podemos utilizar preventivamente a cauda bordalesa e o óleo de ninho, seguindo as recomendações do fabricante. A colheita ocorrerá 2 a 2 meses e meio após o plantio e o fruto só deve ser colhido após 50% da sua superfície estar vermelha. Mas, aconselha-se colher quando o fruto estiver 75% vermelho. Assim finalizamos este cultivar no lar. Espero que tenha gostado e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!